Esta semana, a oposição de direita voltou a dar as caras em Cuba, convocando manifestações pela internet. Muita gente tem classificado essas ações, que começaram com os atos do dia 11 de julho, como a tentativa de plantar uma revolução colorida, em plena pátria de Fidel. Mas você sabe o que é uma revolução colorida? Não? Então vem comigo. Neste programa e também no próximo, eu vou expor um pouco da história que está por trás do conceito de revoluções coloridas. E vamos examinar de perto até que ponto esse conceito pode se aplicar ao que acontece em Cuba. Eu sou Fábio Palaccio e começa agora mais um Cultura em Movimento. O alvorecer do século XXI trouxe consigo novidades no que se refere a métodos e fórmulas de atuação política. Os ecossistemas de mobilizações e lutas se tornaram mais complexos e voláteis. Essa constatação cabe não apenas para os movimentos e articulações à esquerda. O espectro político à direita, nucleado pelo imperialismo norte-americano, também revelou capacidade de aprendizado e reciclagem. Prova disso são os movimentos conservadores que eclodiram no início deste século e que ficaram conhecidos como revoluções coloridas. O termo começa a ser empregado entre 2003 e 2005, quando três ex-repúblicas soviéticas foram palco de mobilizações de massa aparentemente espontâneas, que serviram de cobertura para golpes políticos orquestrados por forças oposicionistas de matiz liberal e procidental. Os três episódios foram a Revolução das Rosas, na Geórgia, em 2003, a Revolução Laranja, na Ucrânia, em 2004, e a Revolução das Tulipas, no Quirguistão, em 2005. Eles resultaram na derrubada de governos enfraquecidos por meio de campanhas não violentas e aparentemente populares, motivadas por denúncias de fraudes em processos eleitorais. O que chamou a atenção nesses três episódios foi o uso de idênticas estratégias de ação política e mobilização de massas. Foi possível identificar um padrão comum. E não é à toa que se passou a designar os três episódios a partir de um único rótulo, Revoluções Coloridas. Uma vez bem sucedido, esse modelo parece ter sido aperfeiçoado ao longo do tempo e exportado para outros países e regiões, dando origem, no plano das relações internacionais, a novas formas de exercício daquilo que um pensador como Antônio Gramsci chamou de fórmula da hegemonia civil. Mas no que exatamente consistem as estratégias de ação política e mobilização de massas das chamadas Revoluções Coloridas? Antes de falar sobre isso, é importante a gente fazer uma breve recapitulação. Embora a chamada Revolução das Rosas tenha sido a primeira e talvez a mais paradigmática, entre as Revoluções Coloridas é possível falar em antecedentes desse modelo, que já vinha sendo testado anteriormente. A estratégia remete mais diretamente à chamada Revolução Bulldozer, que resultou na derrubada, no ano 2000, do regime de Slobodan Milosevich na agora extinta Iugoslávia. Porém, antes mesmo da Revolução Bulldozer, fórmulas semelhantes já podiam ser detectadas nos acontecimentos que resultaram no fim dos regimes do leste europeu, não mais apoiados pela União Soviética de Gorbachev, como nos casos da Alemanha Oriental e da antiga Tchecoslováquia. Neste último caso, o governo foi derrubado com a chamada Revolução de Veludo, um movimento de caráter pacífico ocorrido em 1989. Quando falamos em senso estrito, as Revoluções Coloridas foram somente as três que eu citei anteriormente, na Geórgia, na Ucrânia e no Quirguistão. Porém, muitos estudiosos notam a aplicação de métodos semelhantes de ação política em outros países e situações ao redor do mundo. Em uma lista não exaustiva, podemos mencionar a Revolução dos Cedros no Líbano, a Revolução Rosa no Iêmen, a Revolução Verde no Irã, a Revolução do Açafrão em Mianmar e os movimentos de caráter intermitente no Tibete Chinês, embora muitos destes não tenham atingido plenamente seus objetivos. Mais tarde, traços do modelo de Revoluções Coloridas foram identificados no conjunto de sublevações que ficou conhecido como Primavera Árabe. O problema é que esse termo pode ser enganoso, porque ele inclui, na mesma classificação, situações e países bastante distintos. No Egito e na Tunísia, levantes com sólidas raízes e de extração genuinamente popular, ligados a reivindicações por democracia e também a pressões sociais, econômicas e demográficas, derrubaram um conjunto de regimes políticos desgastados, muitos deles até então apoiados pelo próprio imperialismo. Em outros países da região, como Líbia, Síria e Irã, movimentos antipopulares foram apresentados pela mídia ocidental como parte da mesma Primavera Árabe, com o objetivo de eliminar líderes hostis aos objetivos imperialistas na região, como os presidentes Muammar al-Gaddafi e Bashar al-Assad. O que havia em países como Síria e Líbia era a utilização explícita da Estratégia de Mudança de Regime, Regime Change, surgida nas revoluções coloridas da órbita pós-soviética. O professor Paulo Vicentini, da URGS, classifica essa estratégia como um novo elemento das relações internacionais. Na América Latina, muitos costumam lembrar as iniciativas antichavistas na Venezuela e as manifestações de massas contra o governo da presidenta Dilma Rousseff no Brasil, em 2015. Pode-se identificar nesses casos alguns traços comuns ao modelo de revoluções coloridas. Cabe notar, porém, que esses acontecimentos, embora exalem nítidas conotações de mudança de regime, não contemplam todas as variáveis do paradigma de revoluções coloridas. O caso da Lava Jato, por exemplo, configura um modelo próprio, com uso intensivo de lawfare, a utilização da justiça para fins políticos. Além disso, também podemos observar, nesse caso, uma intensa colaboração de agentes do Estado norte-americano, principalmente do FBI, com altos funcionários do Estado brasileiro, em especial do Judiciário e do Ministério Público. Também no caso brasileiro, uma importante diferenciação sistêmica deve ser notada. A complexidade da tessitura da sociedade civil, boa parte dela, sob a hegemonia de forças democráticas e de esquerda, fator que torna muito mais instável e imprevisível a aplicação pura e simples dos métodos de não violência consagrados no script das revoluções coloridas. Mas no que consistem exatamente esses métodos de ação política? Para responder essa questão, é importante a gente se concentrar nas experiências paradigmáticas que ocorreram nos três países da órbita pós-soviética que eu já citei aqui. Em todas as três situações, episódios eleitorais foram usados como elemento desencadeador de ações de massa, usadas para contestar, através de denúncias de fraudes, governos pró-russos ou, pelo menos, vacilantes, como era o caso da Geórgia. Os movimentos na Geórgia, na Ucrânia e no Quirguistão propugnavam objetivos idênticos. Instaurar processos de democratização de sentido liberal e iniciar aproximações com o Ocidente, embora a diretriz ocidentalizante tenha sido mais explícita nos processos georgiano e ucraniano, e menos clara no caso do Quirguistão, o que pode ser atribuído a opções limitadas pela geografia do país. Outro traço comum ao modelo de revoluções coloridas é o envolvimento aberto de atores estrangeiros, principalmente governos e ONGs, ligados ao imperialismo ocidental, dotados de estreitas conexões, já existentes anteriormente, ou criadas a partir do zero, com movimentos e articulações nativas. Nos três casos clássicos que citamos, essas organizações e seus financiadores externos engajaram-se tanto na preparação dos processos eleitorais como nos posteriores protestos de massas liderados por forças oposicionistas em defesa de eleições limpas. Mas uma das semelhanças mais importantes entre as diversas revoluções coloridas é o emprego de idênticas estratégias de agitação e propaganda, adotadas por ONGs e movimentos sociais, em geral de caráter estudantil e juvenil, que são muitas vezes movimentos postiços, sem maior representatividade e sem tradição ou história de lutas. Esse modelo acabou configurando padrões comuns de mobilização, materializados no emprego de técnicas de ação política não violenta. O modelo, que foi amplificado pela ação de governos e mídia, é prodigioso em denotar pureza de ação e transparência de propósitos, embora esses propósitos sejam, na verdade, opacos. A impressão global do observador médio é de estar diante de movimentos espontâneos, concebidos como erupções naturais de uma sociedade civil ativa e inquieta. Essa pretensa espontaneidade, no entanto, pode ser só miragem. Os professores Susman e Crader, da Portland State University, afirmam que as revoluções coloridas resultaram de vasta planificação. Para esses autores, os Estados Unidos e seus aliados exerceram nos estados pós-comunistas uma impressionante gama de pressões e utilizaram financiamentos e tecnologias a serviço do apoio à democracia. Em texto de 2012, o professor Paulo Vicentini, da URGS, fazia ponderação semelhante. Pode-se pensar que se trata de uma forma espontânea de luta política, possibilitada pela tecnologia da informação. Mas chama a atenção que os eslogans, as logos, a adoção de uma cor ou flor padrão, com um kit completo, que inclui camisetas, bandeiras, faixas e balões, que lembram as convenções partidárias dos Estados Unidos, e uma conexão comum com a grande mídia global, possuem um padrão incrivelmente idêntico. Nos últimos anos, o modelo subjacente às revoluções coloridas alcançou novo impulso, com a incorporação crescente do fenômeno do ciberativismo, a utilização em campanhas e mobilizações políticas de novas tecnologias de informação e comunicação, como Facebook, YouTube, Instagram e Twitter, entre outras. O uso dessas ferramentas, além de elevar a produtividade das ações de mobilização, contribuiu para a construção de uma imagem positiva acerca desses movimentos. A narrativa de jovens modernos e conectados, munidos de modernas ferramentas interativas, tem sido reforçada pelos meios de comunicação, por meio de expressões como os guerreiros do Facebook. Também no caso cubano, as novas tecnologias de comunicação e informação têm tido um papel decisivo. A chamada Marcha Cívica pela Mudança foi convocada pela plataforma digital oposicionista Arquipélago, que é liderada pelo dramaturgo Iúnio Garcia. Como afirma o jornal É o País, esse tipo de manifestação não pode ser entendido sem levar em conta um novo papel desempenhado pelas redes sociais. Mas uma questão que fica para nós é, afinal, as recentes iniciativas da oposição em Cuba podem ser classificadas como parte da tentativa de plantar uma revolução colorida visando a mudança de regime em Cuba? Muitos dizem que pode ser equivocado pensar assim, pois os eventos teriam mais relação com as dificuldades atuais por que passa a ilha. Cuba atravessa uma grave crise econômica que se reflete em inflação e longas filas para a compra de alimentos e produtos básicos. O governo cubano atribui esses problemas ao embargo financeiro e comercial dos Estados Unidos, que foi endurecido durante a administração do ex-presidente Donald Trump. já são 62 anos de um bloqueio não só nocivo, mas também amplificado por 240 medidas adicionais impostas por Trump e mantidas por Joe Biden. Além do embargo, Cuba teve que enfrentar um ano e meio de pandemia. Houve queda drástica no turismo, que é a principal fonte de renda da ilha. portanto, pessoal, é certo que há fatores e dificuldades internas, mas a verdade é que isso não anula a possibilidade de outras interferências na dinâmica do país. Quando estudamos os exemplos paradigmáticos de revoluções coloridas, percebemos que a resultante de cada uma delas sempre dependeu não só das ações do imperialismo, mas também das características e da realidade concreta de cada país. Isso fica visível no caso da Revolução das Tulipas no Quirguistão, onde o desejo de ocidentalização não teve o mesmo apelo verificado na Geórgia e na Ucrânia. Podemos afirmar o mesmo da dita primavera árabe, em que, mesmo com o emprego de estratégias semelhantes, distintos resultados políticos se verificaram conforme se trate de um ou de outro país. No Brasil, tentou-se utilizar denúncias de fraudes para questionar a reeleição da presidenta Dilma Rousseff em 2014. Esse expediente, próprio do script golpista de revoluções coloridas, se revelou por aqui frágil e artificial, inclusive pela reconhecida confiabilidade das nossas urnas eletrônicas. O mesmo se pode dizer de tentativa semelhante ensaiada por Jair Bolsonaro, que recentemente questionou o sistema brasileiro de votação, visando abrir espaço para a contestação das eleições de 2022. Existem, portanto, pessoal, muitas diferenças e variações regionais. Uma estratégia que deu certo em um lugar pode não ter o mesmo êxito em outros lugares. Mas isso não deve nublar nossos olhos para o fato de que nós estamos diante de um modelo que já cumpriu em vários momentos o objetivo de reforçar a hegemonia do Ocidente e, em particular, dos Estados Unidos nas relações internacionais. Também não podemos esquecer que as ferramentas usadas pelo imperialismo mostram claramente a evolução de uma estratégia. O modelo foi inicialmente aplicado no leste europeu e, após se revelar eficaz em estados pós-soviéticos como Geórgia e Ucrânia, foi copiado em outras regiões. Porém, ao defrontar-se com outras situações e realidades, a estratégia foi sofrendo alterações. Aqui é de modelos de hegemonia que estamos falando e, como afirma Raymond Williams, uma hegemonia é sempre dinâmica. Uma hegemonia vivida é sempre um processo. Não é, exceto analiticamente, um sistema ou uma estrutura. É um complexo percebido de experiências, relações e atividades, com pressões e limites específicos e mutáveis. Suas estruturas internas são altamente complexas, como pode ser prontamente visto em qualquer análise concreta. Além do mais, ela não existe apenas passivamente como forma de dominância. Precisa ser continuamente renovada, recriada, defendida e modificada. Ela é também continuamente resistida, limitada, alterada, desafiada por pressões nem sempre oriundas de si própria. Esse arcabouço conceitual nos ajuda a entender a complexidade envolvida no fenômeno das revoluções coloridas. Estamos diante de novas formas de intervenção burguesa, estabelecidas por meio de complexas colaborações transnacionais, que incluem esforços de distintas naturezas. Não apenas pressões militares e diplomáticas, não apenas financiamento direto e indireto, mas também experiências de difusão cultural e ideológica, formação de quadros em distintas áreas de competência, entre eles, ativistas dispostos a correr riscos e, não menos importante, mobilização da opinião pública interna e internacional. O imperialismo parece ter compreendido que um número crescente de situações requer o domínio de novas técnicas e métodos de ação política e que esses métodos estão, eles próprios, em constante evolução. No próximo programa, eu retorno ao tema para aprofundar algumas características das revoluções coloridas que nós vimos aqui e também para discutir mais detalhadamente se essas características se encaixam no caso cubano. Não se esquece de curtir, compartilhar e clicar no sininho das notificações para ficar sempre por dentro aqui dos nossos conteúdos. A gente se vê no próximo Cultura e Movimento. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri